Boa noite, crianças! Cadê a turminha do Infantimum? Está todo mundo aí, ligadinho na aula? Sentadinhos na mesinha do estudo? Muito bem! Vamos dar início ao nosso terceiro dia de aula. Hoje é quarta-feira e teremos aula de linguagem. Vamos separar o nosso material? Iremos utilizar a apostila de linguagem, tá certo? Agora vamos cantar um pouco. Vamos lá junto com a tia, ajudando, hein? A tia quer saber depois quem é que está ajudando nessas músicas. Boa noite, amiguinhos, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinhos, como vai? Boa noite, professora, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, professora, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível para sermos bons. Boa noite, amiguinhos, como vai? Boa noite, família, como vai? Vamos cantar outra? Vamos lá? O saco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mais que chulé, mas que chulé. Olha essa agora. Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás, esconder. Todo mundo escondeu? Muito bem. E agora? Em cima, em cima, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás, esconder. E agora? Embaixo, embaixo, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás, esconder. Vamos lá? Bem forte, bem forte, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás, esconder. E agora? Bem leve, bem leve, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás, esconder. E agora? Quem lembra? Qual o próximo movimento? De um lado para o outro, nós vamos bater. Depois as mãozinhas para trás, esconder. E agora? O que a gente precisa para as mãozinhas aparecerem? Do pozinho mágico. Vamos lá? Sim, pirinim. Cadê as mãozinhas? Olha aqui. Muito bem. Vamos cantar a música do ônibus agora? A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus. Pela cidade, a porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha a porta do ônibus. Pela cidade, os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Os passageiros sobem e descem pela cidade. A buzina faz bi, 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 A mamãe faz shhh, 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 pela cidade, pela cidade, ei, e essa aqui ó, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou, então eu vou roubar, minhoco, minhoco, você é mesmo? Beijou do lado errado, a boca é do outro, e beijou aonde? No rabinho da minhoca, mas veja que minhoco, agora vamos dar início ao nosso estudo, vamos pegar a postilha, peguem aí a postilha, e nós iremos abrir na página 40, Continuação da revisão da consoante B, isso mesmo, na primeira atividade, pede para a gente fazer a leitura, tá certo? Então vamos lá, vocês irão observar o que aqui nós temos, não é? A escrita da consoante B, e ela está o que? Bastão minúscula, certo? Observem aí ó, os padrões silábicos da consoante B, não é? Mi, núsculo, vamos lá? Ba, be, bi, bo, bu, essa escrita aqui, como a tia já falou, a gente costuma ver em que? Respondam aí, Jornais, livros, revistas, celulares, não é? Computadores, muito bem, aqui abaixo ó, o padrão silábico, não é? Da consoante B, e sua escrita está o que? Minúscula e cursiva, não é? Aqui a gente faz, isso mesmo, aquela que a gente pratica em nossas atividades, vamos lá? E essa escrita aqui ó, quem sabe responder para a tia? Ela está o que? Bastão, não é? A consoante B está bastão, maiúscula, tá certo? Vamos fazer a leitura do padrão silábico novamente, ba, be, bi, bo, bu, então essa escrita aqui a gente também costuma encontrar ó, como a tia já falou, Jornais, revistas, celulares, computadores, tá? Porque é escrita bastão, e aqui eu tenho o que? A escrita cursiva, não é? Da consoante B, maiúscula, aqui encontramos na nossa escrita, isso mesmo, aqueles que a gente faz, não é? Nas nossas atividades, vamos lá? Ba, be, bi, bo, bu. E ao lado nós temos a imagem de que? De uma bola. E acima nós temos uma palavra, vamos ler? B com o, bo, l com a, la. Bola, olha aqui ó, a palavra bola, muito bem. Agora vamos para outra parte da atividade, que diz assim, pinte as figuras cujos nomes comecem com a consoante B. Então, nós temos aqui ó, várias figuras, tá certo? E a tia vai falando aqui ó, que imagem é essa? Aliás, perguntando, não é? Porque vocês aí de casa vão respondendo para quem está do seu ladinho, acompanhando você em sua atividade, vamos lá. Essa imagem aqui é a imagem de que? De uma bala, não é? Bala se inicia com a consoante B, pronuncia aí. Bala. Sim, muito bem. Então, vocês irão pintar a imagem onde tem ó, a bala, tá certo? Ao lado nós temos outra imagem, a imagem é de que? Árvore. Nós podemos pintar a árvore? Não, por quê? Quem sabe responder por que a gente não vai pintar a árvore? Porque a palavra árvore não se inicia com a consoante B, não é? Muito bem. Então, não iremos pintar a árvore. Abaixo nós temos a imagem de que? Bicicleta. Bicicleta. Nós podemos pintar a bicicleta? Sim. Por que a gente deve pintar? Porque a palavra bicicleta se inicia com a consoante B, B de bicicleta. Então, ó, já faz um belo colorido aí na bicicleta. Depois nós temos a imagem de que? Bule. Muito bem, ó, do bule. Então, veja, nós podemos pintar o bule? Sim. Por quê? Porque a palavra bule também se inicia com a consoante B, tá certo? Depois nós temos a imagem da bola. Bola. Podemos pintar a bola? Sim, também, ó, B de bola. Aqui nós temos a imagem do bebê. Bebê. Podemos pintar a imagem do bebê? Sim. Quem sabe responder por quê? Porque na palavra bebê, não é? Tem a consoante B inicial na sua escrita. E depois nós temos a imagem do índio. Podemos colorir o índio? Não, também, hein, tá certo? Porque, ó, índio se inicia com a vogal I, tá bom? E essa atividade pede para a gente pintar, não é? As figuras que se iniciam com a consoante B, tá bom? Com B de bala, bicicleta, bule, bola e bebê. Prontinho? Caprichem aí no colorido de vocês. Agora, na outra parte da atividade abaixo, diz assim. Complete com as sílabas que estão faltando. Então, a gente, não é? Já vem vendo, não é? A escrita dessas sílabas. E vocês vão responder aí, ó. Eu tenho aqui no primeiro quadrinho qual a sílaba? Bá. Sílaba pá. Depois da sílaba pá, qual é a sílaba que vem? Qual é a próxima sílaba? Depois de pá, vem o quê? Be. Quem falou Bé, acertou. Então, aqui nós iremos completar com a sílaba Bé. Certo? Depois do Bé, vem a sílaba Bí. E agora, qual é a sílaba que preenche esse espaço? Sílaba bó. Isso mesmo. Escrevam aí. Sílaba bó. E esse espaço aqui, qual é a sílaba que preenche esse espaço? Sílaba bú. Vamos lá. Bá. Muito bem. Então, assim não foi? Nós completamos os quadrinhos com as sílabas que estavam faltando. Vamos conferir? Vamos lá? Bá. Bé. Bí. Bó. Bú. Bão. B. Muito bem, crianças. B. Vamos agora para a página 41. Virem aí a folhinha, tá? Que diz assim. Escreva as sílabas da consola de B minúscula e consola de B maiúscula. Então, nós iremos o quê? Prestar atenção, não é? Agora, porque nós iremos escrever. É isso mesmo, praticar a escrita das letras. Vamos lá. Iniciamos pela consola de B maiúscula. Muito bem. Vamos lá. Então, em cada espaço desse, nós iremos escrever a consola de B maiúscula. Observem aí a forma de escrita. E você vai preencher todos os espaços, tá certo? Prontinho. E agora, nós iremos fazer a escrita da consola de B minúscula. Vamos lá. Prontinho. A T finalizou aqui, ó. A escrita da consola de B maiúscula e a consola de B minúscula. Vamos para a outra parte da atividade. Leia e escreva as palavras. Então, nós iremos fazer a leitura, tá bom? E em seguida, nós iremos escrever, tá bom? Vamos iniciar pela leitura. Vamos lá. Que palavra é essa aqui, ó? Façam aí a leitura. Ba... Ba... U. Baú. Muito bem. O baú. Vamos lá. Escrever agora a palavra baú. B, não é? B, não é, ó. Em seguida, vem a vogal A. Puxei o tracinho, ó. E já vou escrevendo a vogal U. E depois eu faço o acento, tá bom? Então, aqui a Pia escreveu a palavra baú. Vocês irão escrever dessa mesma forma, tá? As letrinhas, ó. Tudo juntinhas. Vamos agora para a próxima palavra. Quem já conseguiu? Bo... I. Boi. Vamos escrever a palavra boi? Vamos lá? Ó. Aqui eu estou fazendo a constante B. Agora, ó. Na mesma linha, tá vendo? Juntinho, ó. Bo... Fiz a vogal O. E agora, ó. Puxei o tracinho. E fiz a vogal I. Boi. Boi. Vamos para a próxima palavra? Boi. B. 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 Então, aqui nós temos a palavra B. 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 Vamos lá. Boi. B. Aí, aqui, ó. Já puxei o tracinho. Faço a vogal E. Novamente, ó. Não estou tirando o lápis do caderno do quadro, não, tá? Você não vai tirar o lápis do seu... Da sua costila, não, ó. Bebê. E, em seguida, eu coloco o acento. Então, dessa forma, ó. A palavra fica, não é? Escrita corretamente. Tudo juntinhas, tá? Bebê. Agora, vamos para a outra parte da atividade? Desenhe algo cujo nome comece com... Ó, sílaba BÁ, BÉ, BÍ, BÓ e BÚ. Então, aqui, agora, chegou a hora de você, ó. Isso mesmo. Desenhar, não é? O que é que começa com o BÁ? Aí, você vai pensar aí. Pensou? Muito bem. Então, se você pensou aí em uma figura que começa com o BÁ, você já inicia o seu desenho. A tia trouxe o desenho já, tá certo? Para facilitar a nossa atividade. Então, ó. A tia trouxe a imagem de quê? De um BÁ, 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 BÁ. Mas, se você pensou em desenhar um BÁ, também, tá certo? Você pode desenhar um BÁ, tá? Fica a critério de vocês. Agora, vamos lá. Uma imagem que começa com o BÉ. Pense aí. Pensaram? Muito bem. A tia também trouxe aqui a outra imagem. Tá? Que é a imagem do BÉ-ZER-RO. Olha, a tia trouxe a imagem do BÉ-ZER-RO. Mas, se você tem outra figura em mente, que começa com a sílaba BÉ, aí você vai e desenha, tá certo? Agora, com a sílaba BÍ, vamos lá. Pensem aí. A tia vai pegar aqui a imagem. Eu trouxe a imagem do BÍ-CÓ, tá? BÍ-CÓ. Mas, você, como a tia já falou, tá? Pode desenhar aquilo que vem em sua mente, sendo que comece com a sílaba BÍ, tá bom? Usem aí a criatividade de vocês. Com a sílaba BÓ, agora. Pensem aí, hein? Quero ver quem é que tá fazendo esses dez vezes bem caprichados. Eu trouxe a imagem de quê? BÓ, LÓ. Então, ó. A tia trouxe a imagem do BÓ, porque se inicia com a sílaba BÓ. E agora, POMBÚ? Pensaram? Vamos lá. A tia trouxe aqui outra imagem. A imagem da BÚ-ZINA. BÚ-ZINA. E aí? E vocês desenharam o quê? A tia ficou super curiosa, hein? Depois a tia quer saber o que foi que vocês desenharam, tá? Então, vamos agora, tá? Para a página 42. A tia vai montar aqui no código para a gente poder realizar. Prontinho. A página 42 já está montada no quadro. Vamos lá. Pinte as figuras cujos nomes comecem com a sílaba BÓ. Então, nós iremos aqui, ó. Observar, tá certo? Que nós temos várias figuras. E nós iremos pintar aquelas, não é? Que se inicia com a sílaba BÓ. Vamos lá. A primeira imagem é a imagem de quê? BÓ, LÓ. Vamos lá. BÓ, LÓ. E aí? A palavra BÓ se inicia com a sílaba BÓ? Sim. BÓ, LÓ. Então, nós iremos pintar o bolo. BÓ, em seguida, nós temos a imagem aqui, ó, da BÁ-NANA. BÁ-NANA. Podemos pintar a BÁ-NANA? BÁ-NANA. BÁ-NANA. Por que não? Porque BÁ-NANA se inicia com a sílaba BÁ. Não é? E essa atividade está pedindo para a gente pintar as imagens que se iniciam com a sílaba BÓ, não é? Muito bem. Então, nós não iremos pintar a BÁ-NANA. E agora, nós temos a imagem de quê? BÓ-NE-CA. BÓ-NE-CA. Podemos pintar a BÓ-NE-CA? Vamos pronunciar BÓ-NE-CA. Podemos? Sim. Por quê? Porque a palavra BÓ-NE-CA se inicia, não é? Pela sílaba BÓ. BÓ-NE-CA. Então, nós iremos pintar a BÓ-NE-CA. Agora, nós temos a imagem aqui, ó, de um BÁ-NANA. BÓ-NE-CA. Ou BÉ-CA, não é? Como algumas pessoas costumam dizer também. Vamos lá. Se inicia com a sílaba BÓ, podemos pintar? Não, não iremos pintar, não é? Vamos para a próxima imagem. BÓ-TA. Vamos pronunciar, tá certo? BÓ-TA. Podemos pintar a BÓ-TA? Sim. Por quê? Porque sua escrita se inicia com a sílaba BÓ, não é? BÓ-TA. Então, aí, ó, iremos pintar a BÓ-TA. Agora, nós temos a imagem da BÁ-NE-CA. Prestem atenção, podemos pintar a BÁ-NE-CA? Não, também, ó, se inicia com a sílaba BÁ-NE-CA. BÓ-TA. Sim, muito bem, ó, sílaba BÓ inicial, não é? Na palavra BÓ-NE-CA. BÓ-NE-CA. E agora, a imagem de quê? BÓ-LA. Podemos pintar a BÓ-LA, gente? Sim, também. Por quê? Porque a palavra BÓ-LA também se inicia com a sílaba BÓ. Então, aqui, ó, nessa atividade, não foi? Nós pintamos o bolo, a bota, o boné, a boneca e a bola. Quem sabe explicar por quê? Cujos seus nomes se iniciam com a sílaba BÓ. Muito bem, gente. Vamos para a outra parte da atividade. Escreva a sílaba inicial dos nomes das figuras. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a imagem de quê? Baleia. Baleia se inicia com a sílaba... Acertou quem falou? BÁ. Baleia. Então, ó, no quadrinho que tem aí, tá certo? Nós iremos escrever a sílaba BÁ, que é a sílaba inicial da palavra Baleia. Certinho? Vamos agora para a próxima imagem. Essa imagem aqui é de quê? BOLO. BOLO. BOLO se inicia com qual sílaba? Qual é a sílaba inicial da palavra BOLO? BOL. Vamos escrever a sílaba BOL. E aqui nós temos o quê? A imagem de uma BONECA. Vamos lá? BONECA. Se inicia com qual sílaba? BOLO. Sílaba BÓ. Muito bem. Vamos lá. Escrevam aí a sílaba BÓ. E aqui, não é? Nós temos o quê? O BALÃO, né? Tem gente que se refere a BALÃO ou a BEXIGA. Tá certo? Vamos lá. Vamos utilizar aqui a palavra BALÃO. 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 E aí? Qual a sílaba? BÁ. Isso mesmo. Sílaba BÁ. E se alguém quiser, nós, se referir a BEXIGA, também pode substituir aqui pela sílaba BÉ. Muito bem. Vamos agora para a outra parte da atividade, que abaixo diz assim. Escrevam o nome das figuras. Vamos lá? Aqui nós iremos escrever o nome das figuras. A gente já aprendou, não foi? Isso mesmo. Na página anterior, a escrita. Vamos lá? Observar? Aqui nós temos a imagem de quê? De um bebê. Como é que eu escrevo a palavra BEBÊ? BEBÊ. BEBÊ. Vamos lá? BE. Como é que eu faço o BÉ mesmo? Ó. BE. BE. E aqui acima, nós colocamos um acento. Tá certo? BEBÊ. Abaixo, nós temos a imagem do BOI. Vamos lá? BO. Como é que eu faço o BO? Lembraram aí? Muito bem. Vamos lá? BOI. E aí, quem conseguiu? Muito bem. Escrevemos a palavra BEBÊ e a palavra BOI. Assim, finalizamos a revisão da consola PIBÊ, tá? Na apostila. E assim também finalizamos a nossa aula de hoje. Tchau para vocês e até a próxima.